Vamos lá pessoal, olha só, então recentemente nós tivemos o que? A margem de aumento salarial e também a redução na taxa de juros do consignado, onde caiu de 1,80 para 1,76%. Diante dessas duas situações novas, será que nós tivemos algum tipo de alteração para refinanciamento e também para portabilidade? Vamos lá, vamos entender exatamente como tudo funciona, não é verdade? Primeiramente vamos falar então da redução da taxa de juros. Pessoal, olha só, essa redução que acontece é sempre na taxa teto do INSS, ou seja, a taxa máxima que o banco pode cobrar de juros de um aposentado, de um pensionista, de um BPC Loa, certo? Por que eu falo isso para vocês? Porque as taxas de portabilidade e as taxas de refinanciamento sempre serão abaixo da taxa teto, certo pessoal? Sempre vai ser abaixo. Então a taxa teto vai servir para quê? Para aquelas pessoas que possuem margem disponível e vão fazer a contratação de um novo empréstimo. Então se é o seu caso, por exemplo, você já tinha margem disponível, ou você que não contratou, por exemplo, a sua margem de aumento agora, você vai poder utilizar a nova taxa, ou seja, 1.76 para contratos novos, certo? Então por isso que eu falo para vocês que a taxa teto, ela não afeta praticamente assim, vamos dizer, diretamente a portabilidade e o refinanciamento, porque já são taxas diferenciadas que os bancos deixam disponível para serem contratados. O que pode acontecer quando nós temos então uma redução na taxa teto de juros do consignado? O que pode acontecer é o banco modificar as suas taxas intermediárias, seja aumentar ou reduzir, ou até mesmo excluir algumas taxas intermediárias. Vai depender da regra de cada banco, tá pessoal? E hoje, Aniele, como que está essa situação, né? Como que está as taxas intermediárias, vamos dizer assim? Assim, pessoal, até o presente momento não tivemos nenhuma alteração, vamos dizer assim, significativa, que pudesse atrapalhar, por exemplo, o andamento de uma portabilidade, o andamento de um refinanciamento, tá? Os bancos até o presente momento ainda não fizeram nenhum tipo de alteração que pudesse realmente atrapalhar esse tipo de operação, certo? Então, o que eu quero dizer a vocês? A portabilidade e o refinanciamento, por mais que nós tivemos redução na taxa teto, ela não, praticamente não interferiu no andamento de uma portabilidade, de um refinanciamento. Eles continuam funcionando normalmente, tá certo? E a margem de aumento? Aí a margem de aumento vai mudar o quê? Principalmente para aquelas pessoas que estavam, por exemplo, com margem extrapolada, tá? É o seu caso? Já registra aí nos comentários se você está com margem extrapolada, se você não estava, coloca sim, eu estava, não, eu não estava, tá bom? Só para que eu possa ter uma ideia de como está a situação de vocês. Por quê? Na margem extrapolada, aí sim, nós teremos algumas situações. Então, por exemplo, entrou a margem nova, né? A margem do aumento. Essa margem nova que entrou, ela foi suficiente, por exemplo, para cobrir toda a sua margem extrapolada? Aí vai depender, né? Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Ah, restou ainda a margem extrapolada. O que vai acontecer nesse caso? Essa pessoa vai ter condição de fazer um refinanciamento ou uma portabilidade? Dificilmente, tá? Dificilmente. Por quê? O banco teria que ter uma taxa de juros muito baixa para que ele pudesse cobrir ainda o que está extrapolado e ainda assim liberar um troco para o cliente. Então, por isso, que quando você está com margem extrapolada, fica bem difícil conseguir fazer um refinanciamento ou uma portabilidade. Agora, tem os casos, por exemplo, que a margem de aumento cobriu o extrapolado. Tinha pessoas que tinham pouco, né? De margem extrapolada. Neste caso, aí sim, pode abrir a possibilidade de você conseguir fazer um refinanciamento ou uma portabilidade. Por que que eu digo possibilidade? Porque vai depender muito das condições do seu contrato. Vai depender se o seu contrato tem a quantidade de parcelas pagas, vai depender da taxa de juros do seu contrato. Enfim, a análise normal para um refinanciamento ou para uma portabilidade, certo? Então, são situações em que vocês precisam estar atentos, tá? Para que realmente saiba se dá ou não para fazer um refinanciamento ou uma portabilidade. Tem aqueles casos também que, por exemplo, a margem que entrou agora de aumento cobriu o extrapolado e ainda positivou. Quanto está positivo, né? Sobrou margem suficiente para fazer um contrato novo? Sim. Não. Por que? Tem a regra dos bancos referente a valor de parcela também, tá certo? Então, por exemplo, o pessoal que é BPC Loas, tá? Que contratou o empréstimo lá na regra antiga, quando era 35%. Então, vocês vão precisar se atentar na seguinte questão. Estava extrapolado? Não. Minha margem extrapolada acabou. Mas, você contratou os dois cartões? Se você contratou os dois cartões, você ainda continua com margem extrapolada de cartão. Com isso, o que acontece? Ainda não dá para fazer refinanciamento nem portabilidade. Agora, nós temos aqueles casos de BPC Loas que a pessoa contratou somente, por exemplo, a margem. Ou contratou a margem em um cartão e agora a margem está positiva. Neste caso, aí sim, nós podemos fazer uma análise e verificar se dá para fazer portabilidade ou refinanciamento. Deu para vocês entenderem, pessoal? Ficou claro como está funcionando? Maravilha! Então, agora compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom?